Final de ano e a época de confraternizações. Pensando nisso, a nossa reportagem foi atrás de dicas de como preparar uma ceia de Natal e também de uma confraternização. Vamos acompanhar. Com o final do ano, as festas de Natal já se aproximam e também as confraternizações. É o momento em que os amigos se encontram para comer bem e celebrar. E nada melhor do que uma mesa bonita, colorida e cheia de gostosuras. Vários tipos de bolos com docinhos na cobertura, com enfeites e de várias cores da sua preferência. Neste mês, as cores que predominam são o vermelho e o verde, que simbolizam a chegada do Natal. Tempo de Natal é tempo de confraternização e também tempo de comemorar. Eu estou aqui na Casa do Salgado e aqui eles ajudam as pessoas que querem fazer uma ceia de Natal bem legal. Patrícia, mas me explica, como vocês podem ajudar quem está em casa? Nós oferecemos a praticidade de montarmos ceias de Natal para essas pessoas. Eles vêm e encomendam kits para 10, 20, 15 pessoas e também temos os itens avulsos, que eles podem escolher entre filé, molho madreiro, peru, chester, lagarto, arroz, lasanha. Pode montar o seu próprio kit ao seu gosto. A ceia de Natal é um momento importante, onde os familiares ficam juntos. Um desafio para compor é fazer o famoso peru. A pessoa pode encomendar somente o peru, que é um item bem demorado, difícil de fazer, ou pode trazer o seu peru para a gente somente assar. Mas, para quem não vai fazer a ceia e sim um encontro de amigos com um coffee break, se liga nas dicas. Temos os bolos, que podem incrementar nessa ceia, sobremesas também, e no coffee, temos pãezinhos de batata, pães sírios, guminha hambúrguer, salgadinhos de forno, tranças, que seria para eventos mais corporativos, uma reuniãozinha pequena em casa, aqueles produtinhos que sejam para servir com a mão, que sejam mais rápidos, e com mais facilidade, né, para o cliente. E para quem quer presentear e ainda não sabe como, vamos te dar uma solução. Quem não gostaria de ganhar uma caixa com várias gostosuras dentro? A novidade é a Caixa Festa. O cliente sempre procura novidades e a gente sempre tenta trazer isso para a nossa loja, as novidades e o comodismo para o cliente. A gente entrega também, fazemos entrega a domicílio, se ele quiser, para sempre facilitar a vida do cliente.